Salmos 80 E salva-nos Faze com que Prosperemos de novo Ó Deus Mostra-nos a tua misericórdia E seremos salvos Até quando Ó Senhor Deus Todo-Poderoso Ficarás irado com as orações Do teu povo Tu nos tens dado pão de lágrimas Para comer Eu copo cheio de lágrimas Para beber Tu deixas que as nações Vizinhas briguem Por causa da nossa terra E que os nossos inimigos Ombem de nós Faze com que Prosperemos de novo Ó Deus Todo-Poderoso Mostra-nos a tua misericórdia E seremos salvos Trouxeste do Egito Uma parreira O povo de Israel Expulsaste os outros povos E plantaste essa parreira Na terra deles Preparaste o terreno Para ela As suas raízes Entraram fundo na terra E ela se espalhou Por toda a parte Cobriu os montes Com a sua sombra E os seus galhos Cresceram Acima dos cedros gigantes Ela estendeu os seus ramos Até o mar Mediterrâneo E até o rio Eufrates Por que derrubaste as cercas Que havia em volta de nós Agora quem passa pelo caminho Pode roubar as suas uvas Os porcos do matos A pisam e a destroem E os animais ferozes A devoram Volta para nós Ó Deus Todo-Poderoso Lá do céu Olha para nós Vem E salva a tua parreira Vem Salva essa parreira Que tu plantaste Esse ramo novo Que fizeste crescer Tão forte Os nossos inimigos Acordaram E queimaram Na tua ira Olha para eles E acaba com eles Protege E guarda o povo Que escolheste A nação Que fizeste crescer Tão forte Não nos afastaremos De ti Outra vez Conserva Nossa vida E nós te louvaremos Faze com que Prosperemos de novo Ó Senhor Deus Todo-Poderoso Mostra-nos A tua misericórdia E seremos salvos Música 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 Legenda Adriana Zanotto